Muito bem, estamos de volta para a lição de número 10 do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembléias Deus, a matéria doutrinas bíblicas. Nós falamos da teologia, da cristologia, da pneumatologia, da angiologia, da amarteologia, da antropologia, da soteriologia, da bibliologia, eclesiologia na lição passada sobre a doutrina da igreja e agora escatologia. Eu vou repetir, teologia, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, angiologia, a doutrina dos anjos, antropologia, a doutrina da criação do homem, angiologia, já falamos a doutrina dos anjos, amarteologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina de salvação, bibliologia, a doutrina da bíblia, eclesiologia, a doutrina da igreja, e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos então a lição 10, a revelação das últimas coisas. Cada uma dessas logias, no curso da Itália, depois nós vamos estudá-las mais a fundo. Essa aqui é só uma introdução dessas logias todas. Então, nós estamos anotando cada logia, nós estamos falando uma aula apenas, mas há livros inteiros sobre a cristologia, há livros inteiros sobre a pneumatologia. Então, vamos à lição de número 10, sobre a revelação das últimas coisas. A Bíblia tem muito a dizer sobre o cumprimento do plano Deus para o seu povo. Em sua primeira mensagem após o dia de Pentecoste, Pedro declarou que no futuro Deus haverá de restaurar todas as coisas. Atos capítulo 3, verso 21. Posteriormente, utilizando termos comoventes, o apóstolo Paulo revelou que a natureza geme aguardando a remissão dos filhos de Deus romanos, capítulo 8, verso 18 a 25. A criação declarou que ela aguarda o desvendamento do programa redentor de Deus. Desde a queda do homem no pecado, a natureza tem estado debaixo de trágicos efeitos de maldição devido ao pecado. Os homens igualmente têm gemido o peso de uma sobrevivência difícil, apertada, em razão da baixa produtividade da terra. O corpo do homem tem sofrido os efeitos das enfermidades e da decadência. De ouvidos atentos a voz do seu Criador, o homem juntamente com o resto da criação, aguarda o cumprimento da afirmação. Nunca mais haverá maldição. Apocalipse 22, 3. Então aproxima-se o tempo quando Deus cuidará da fonte originária de todos esses problemas. Os ímpios e também Satanás serão julgados. Porém, antes, Jesus voltará para levar os justos para viverem com ele nos céus. Esta é a bendita esperança do crente, estar com Cristo para sempre. Nesta lição, nós vamos falar sobre o cumprimento das profecias da Bíblia, que inclui a consumação futura do programa traçado por Deus. Enquanto estiver considerando essas importantes questões, a esperança deve ser insuflada em nossos corações e deve examinar-nos a nós mesmos bem de perto, purificando-nos de qualquer coisa que possa impedir nós para estarmos preparados para a volta de Jesus Cristo. Vamos começar o esboço dessa lição. Texto 1, nós vamos falar da bem-aventurada esperança. Depois, texto 2 e 3, nós falaremos da grande tribulação. Texto 4, da revelação de Jesus. Texto 5, o milênio. Texto 6, o julgamento de Satanás e dos mortos ímpios. E o sétimo, a nova criação, ou também chamado Estado Eterno. Vamos começar com a bem-aventurada esperança. Em sua epístola a Tito, o apóstolo Paulo declara que o evangelho da graça de Deus se manifestou salvador a todas as pessoas. O evangelho confronta-nos com uma escolha moral. Se deverão dizer sim ou não à impiedade. Se devemos dizer sim ou não às paixões mundanas para vivermos de um modo piedoso, sóbrio, na era presente, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança. Esta bem-aventurada esperança, no dizer do apóstolo Paulo, é o glorioso reaparecimento de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. A sua volta também significará a destruição de toda autoridade que se opõe a Deus. Ao iniciarmos o estudo sobre as últimas coisas, os acontecimentos do fim, primeiramente dirigimos nossa atenção para a bem-aventurada esperança dos crentes. Nas horas finais, antes da sua morte, nosso Senhor revelou aos seus doze discípulos a base da esperança do crente. Ele falou acerca da casa de seu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, Ele disse que partiria desse mundo e que voltaria. Ele garantiu que tão certamente que haveria e iria retornar. Na verdade, 318 vezes o Novo Testamento fala da volta de Jesus. Essa é a bendita esperança. Essa mensagem de esperança foi confirmada também pelos anjos quando Jesus acendia ao céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Atos, capítulo 1, verso 11. O apóstolo Paulo, também por divina revelação, diz que toda a natureza anseia pela redenção dos filhos de Deus, os quais seremos transformados com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As escrituras indicam que o retorno do Senhor vai incluir dois aspectos. Primeiro, uma vinda para os crentes. Ou, em segundo, a vinda agora com os crentes. Também nos fala de uma vinda invisível, aonde o Senhor vem nas nuvens. E a outra, aonde o Senhor estará com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nessa, sua vinda aos crentes é chamado de o arrebatamento da igreja, que se chama de revelação. Quando desenvolvemos o tema dos eventos do fim, vamos discutir dois aspectos. O arrebatamento e a recompensa dos crentes, que é o recebimento de galardões. E também dessa relação entre crente e esses acontecimentos. Vamos falar do arrebatamento dos crentes. Quando Deus, em sua soberana sabedoria, determinar que a tarefa de propagação do evangelho está completa, então terá início o que nós chamamos a consumação das coisas. O ponto em que algo se completa, ou que chega à perfeição desse programa para o mundo. Quando o tempo em que se dará isso, o Senhor informou que a sua volta ocorrerá, de acordo com alguns, Mateus 24, 14, depois que o evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro. Muitos acham que o evangelho só será pregado no mundo inteiro durante o milênio. Mas também Jesus diz, em Mateus 24, verso 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. E também lemos em 1 Tessalonicenso 4, 17, que os crentes serão arrebatados para ir ao encontro do Senhor nos ares, quando serão levadas as tais moradas prometidas por Jesus, em João capítulo 14, verso 1 a 3. Em 1 Coríntios 15, verso 50 a 52, Paulo diz um mistério que nem todos dormiremos, mas que muitos seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor. Também em 1 Tessalonicenso 5, 2, diz que virá como ladrão repentinamente. A mensagem clara para os crentes é que nós devemos estar alerta, vigilantes, ter um domínio próprio em nós, enquanto aguardamos dia após dia a volta de Jesus. Percebemos que o julgamento de Deus sobrevirá sobre aqueles que rejeitaram a oferta divina para a salvação. A esperança dos crentes, portanto, envolve livramento da vindoura ira de Deus. O privilégio de ver o Senhor. E terceiro, a transformação do nosso corpo mortal e corruptível para um corpo imortal e incorruptível. Convém que isso que é mortal se revista da imortalidade. Um exame cuidadoso do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54, mostra que por ocasião do arrebatamento, certas transformações ocorrerão aos crentes. Naquele momento, os crentes vivos serão instantaneamente transformados de seres mortais em seres imortais. Isso significa que os crentes não morrerão jamais. Os crentes que tiverem morrido em Cristo serão ressuscitados e os que tiverem vivos nessa data ou ocasião serão transformados em seres imperecíveis que não se corrompem mais. Isso que é mortal se revistirá da imortalidade. Visto também que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, não pode herdar, nós seremos transformados em corpos glorificados. Para falar a verdade, não compreendemos exatamente como tudo isso se dará. Mas sabemos e cremos que iremos experimentar isso. Teremos um corpo livre de enfermidades, livre da morte, livre da corrupção. Um corpo celeste, um corpo glorificado. E o arrebatamento acontecerá repentinamente. Ninguém sabe, Deus é que sabe. A hora, o tempo, o dia, o mês. Alguns indícios disso acontecerá. Nós temos sinais que indicam que estamos cada vez mais perto. Jesus declarou que haveria sinais, perturbações no firmamento. Causaria angústia, aflição entre as nações. Também falou de fomes, enfermidades, guerras. São todos esses sinais que acompanham, pestes. E temos visto tudo isso. Simplesmente isso serve-se de sinais que está o fim se aproximando. Os crentes reconhecerão com base nesses sinais que a sua união com Cristo já se aproxima. Sem falarmos da nossa reunião com eles e com os entes queridos que já partiram. Qual será a recompensa dos crentes? Há várias referências bíblicas que indicam que os crentes serão recompensados, galadoados, com base na sua conduta cristã. Paulo, escrevendo aos membros da igreja de Coríntios, diz porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. A palavra traduzida nessa passagem como tribunal é o bema, que no original grego poderia ser melhor compreendido como uma plataforma de revisão dos galardões. Uma boa ilustração dessa plataforma é aquela onde ficavam juízes dos antigos Jogos Olímpicos, que distribuíam as recompensas, os prêmios aos vitoriosos. O propósito desse exame é que cada crente preste contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 10 a 12. O julgamento a ser feito por Deus avaliará o nosso serviço cristão. Não será tanto a quantidade, mas sim a qualidade dessas obras que serão examinadas pelo Senhor. Qual terá sido o nosso motivo, a nossa verdadeira motivação no serviço que prestamos ao Senhor? Fomos impelidos por uma altruísta devoção a Ele ou simplesmente queríamos chamar a atenção para os nossos talentos, nossas habilidades, nossos recursos? A Bíblia revela claramente que a nossa atuação será submetida à revisão e tudo quanto resistir ao teste de qualidade do serviço cristão será recompensado. Por outro lado, o serviço que tiver sido movido pelo egoísmo ou pelo orgulho, esse não será recompensado. 1 Coríntios 3, verso 11 a 15. Embora o tempo para essa avaliação de nossas vidas não seja exatamente determinado, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a mesma terá lugar depois do arrebatamento. Enquanto que aqueles que tiverem rejeitado a salvação de Deus estarão padecendo sobre um período de extrema iniquidade, angústia, caos, que nunca se viu igual na terra. Os servos fiéis Senhor estarão a ser honrados em sua presença, enquanto na terra se dará o período que nós chamamos de grande tribulação, qual nunca houve como Jesus declarou. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. A bem-aventurança esperança dos crentes, mencionada por Paulo em Tito 2, 13, é o glorioso reaparecimento do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo. Certo? As escrituras indicam que o retorno do Senhor inclui dois aspectos. A vinda para os crentes, chamada de revelação, e a vinda com os crentes, chamada de arrebatamento. Errado. A vida aqui, a vinda para os crentes, é o arrebatamento. Aqui houve uma inversão. E a vinda com os crentes é a revelação. Vamos, então, a segunda está errada. Primeira certa, a segunda errada, porque está uma invertida. Terceira. A recomendação das escrituras aos crentes, enquanto aguarda a bem-aventura e a esperança, é que estejam alertas, vivendo de modo piedoso e sóbrio na era presente. Certo? Visto que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus no arrebatamento, os salvos serão transformados, recebendo corpos glorificados. Certo? Assinale com X a alternativa correta. A beba e a torada esperança dos crentes envolve. Todas estão corretas. O livramento da ira vindoura, o privilégio de ver o Senhor e a transformação segundo a imagem de Cristo. 10 e 6, em Lucas 21, 8 a 28, Jesus nos fala dos seguintes sinais que precederão à sua volta. Aqui também todas estão corretas. O surgimento de falsos cristos, guerras, fomes e pestilicências, terremotos e grandes sinais no céu. Todas estão corretas. A Bíblia ensina-nos que todos os crentes prestarão conta do serviço a Deus, a qual receberá, novamente, todas estão corretas. Uma referência, uma recompensa, não é, peraí, não. Uma recompensa, a letra C aqui, a letra 10 e 7 não é todas, a letra C é a correta. Uma recompensa baseada nos motivos e nas qualidades do serviço prestado. Vamos lá, relaciona a coluna A de acordo com a B. Coluna A, um corpo imortal, imperecível, que substituirá o corpo físico que agora temos no momento do arrebatamento. A letra B, a 10 e 8 é a letra B, que significa corpo glorificado. Letra B. O retorno de Jesus com o seu povo, a fim de estabelecer o seu reino, que nós chamamos de a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus, letra C. O retorno de Jesus para os seus, a fim de levá-los para o céu. Letra D, o arrebatamento. 10 e 11, onde Jesus julgará as obras dos salvos e os recompensará. Letra A. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Vamos agora ao texto 2. Após o arrebatamento, se dará o que nós chamamos a grande tribulação. No seu discurso do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus responde duas perguntas que lhes foram dirigidas pelos discípulos. Quando seria destruído o tempo de Jerusalém? E quais sinais da volta de Jesus à terra e do fim da presente era de pensação? Na verdade, são três perguntas aqui, não é? A segunda aqui está dividida em duas. A volta de Cristo e o fim de todas as coisas. Vamos a algumas respostas. A resposta dada pelo Senhor a essas importantes perguntas ou indagações que estão mescladas entre si e que é difícil determinar até mesmo a resposta, porque assim como a pergunta foi mesclada, a resposta também. Então, vamos lá. Primeiro, refere-se à destruição do templo e à dispersão do povo judeu, que haveria sinais. E alguns poucos anos depois que Cristo profetizou isso, antes do fim do primeiro século, isso se deu. Aqui, Jesus faz alunção ao tempo do fim, em Mateus 24, 15, associando à desolação da qual profetizou o profeta Daniel. E nós podemos ver também na história do povo judeu, esse relacionamento quando ocorreu isso também com a invasão dos exércitos sírios por antigo Epifânio IV, 167 anos antes de Cristo, que se deu a revolução chamada Revolta dos Macabeus. Deus ortogou um esboço geral de acontecimentos. Apesar de a dissolação que Daniel mencionou em Daniel 9, 24 e 27, ter também acontecido na Revolta dos Macabeus, ela repete-se novamente no ano 70 com a invasão dos exércitos romanos à cidade de Jerusalém. Então, olha que essa revelação é passada e futura ao mesmo tempo. E essa é uma qualidade das profecias bíblicas. Elas podem ter duplo ou até triplo cumprimento. Ou seja, a história se repete. Quando nós lemos o nono capítulo do livro Daniel, vamos ver que vai haver discussões sobre acontecimentos futuros. Vemos no livro Daniel, a visão de Daniel, que as escrituras nos exigem que face ao fracasso do povo judeu em observar o ano sabático. Os judeus falharam. A cada sete anos, eles tinham que deixar a terra descansar um ano. E em 490 anos, aproximadamente, de monarquia, nunca houve o descanso. Nós podemos ler o texto de Levítico, capítulo 25, verso 2 e 7, que fala do ano sabático. 26, verso 14 e 16. Podemos ler também, segundo Crônicas 36, verso 21, que nos fornece explicação. Jeremias também nos fala, o profeta, que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Então, pelo período de mais ou menos 490 anos, que os judeus nunca observaram o ano sabático, nesse período que eles não observaram. Então, foi dado a eles um ano por cada sete que eles não observaram. Assim, a terra descansou 70 anos. A chave para essa breve explicação do novo capítulo gira em torno de um período similar, de 70 semanas, ou seja, 70 unidades de sete anos, conforme os versos 24 a 27 desse capítulo. A nação de Israel estava acostumada a pensar em semanas de anos, porque cada sete ano era o ano sabático, que a terra deveria descansar, de acordo com o Levítico 25, verso 3 e 4. O grande jubileu de ajustamentos sociais e econômicos, ocorrido de 50 e 50 anos, também que era chamado o ano do jubileu, tinha por base as sete vezes sete, ou seja, sete semanas de ano, sendo que no quinquagésimo ano seria chamado o ano do jubileu. Terminado essa série de subsequentes setes, todas as dívidas eram canceladas, os escravos eram postos em liberdade, e as propriedades eram devolvidas aos seus proprietários originais. Ano de jubileu, vos será. Quando estavam quase terminados aqueles setenta anos de cativeiro, um anjo foi enviado, a fim de revelar, através de Daniel, o começo de um novo período de relacionamento entre o Senhor Deus e o povo judeu. Conforme facilmente se nota, nesse período haveria de cobrir o mesmo número de anos, que seria 490 anos, setenta semanas de sete anos. Façamos, então, um breve período dessa revisão. A profecia Daniel ao povo judeu e a sua santa cidade, Jerusalém. Essa profecia envolve um período de tempo de setenta setes, ou semanas de anos, e isso representa um período de 490 anos. As atividades a serem completas durante esse período de anos incluem seguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e a unção do santo dos santos. Esse período de 490 anos começa com um período de sete anos, seguido por um período de sessenta e duas semanas, com mais 434 anos, totalizando sessenta e nove semanas, 483 anos, deixando uma última semana. No vosso livro, na página de número 11 da lição 10, nós temos aí o início das setenta semanas de sete anos. Começa exatamente com o decreto da restauração dos muros no ano 445 antes de Cristo. Sete semanas vai dar mais 434 anos, que totaliza um total de 483 anos até o Cristo. Depois o Cristo será tirado e sobra uma semana, conforme vemos aí, entre o arrebatamento e a revelação do Senhor Jesus Cristo, ou a manifestação do Senhor. sobrando uma última semana. Essa última semana de sete anos chamamos de grande tribulação, e ela também é descrita no livro do Apocalipse. Esse período começa com um acontecimento bem definido. O final da 69ª semana, que dá o período de 483 anos, revela o aparecimento do Messias e o Messias sendo cortado. dois governantes estão em foco aqui, o Messias, que é Jesus, e o príncipe que havia de vir, que é o anticristo. O povo desse príncipe haveria destruído a cidade e o santuário, que ocorre no fim de tudo, de uma semana de anos. Quando esse período que há de vir irá se cumprir, será um acordo também feito entre o povo judeu por sete anos. Mas na metade do acordo, três anos e meio, rouperar-se esse acordo, trazendo o tempo de Jerusalém à desolação. Olhando a interpretação dessa visão, nós vamos notar que ela começa com Daniel 9, 25. Sabe e entende que desde a saída da orde para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas. As ruas e os muros se redirificarão, mas em tempos anguciosos e depois das sessenta e duas semanas, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo e o povo e o príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o seu santuário e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerras. Então, determinadas as assolações. Observe que a orde de restaurar Jerusalém foi feita no vigésimo ano do governo de Artaxési, Neemias, capítulo 2, verso 1 a 8. E aqui mostra que o ano de 445 antes de Cristo foi a data desse decreto. Jerusalém foi reconstruída em tempos angustiosos. Tempos passados, mais 434 anos, apareceu o Messias, Jesus, e exatamente conforme havia sido predito, ele foi cortado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca esse período e a conclusão do seu ministério terreno, Lucas 19, verso 28 a 38. porém, poucos dias depois, ele foi tirado, ou seja, morto, crucificado. Temos os eventos da crucificação. A diferença atual de tempo ocorre também a orde de começar a edificação da entrada do templo e a entrada do Messias, que dá um total de 476 anos. Esse cálculo torna o ajustamento de um antigo erro quanto à data do nascimento de Cristo no calendário juliano e a perda de um ano entre o ano um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não existe o ano zero pulando o ano para o outro. O que se refere os 483 anos. Essa discrepância leva ao fato que o calendário também judaico tinha antigamente só 360 dias por ano e se multiplicaram 360 dias por 483 e aí dividimos pelo nosso moderno calendário 365 veremos que o resultado é exatamente 476 anos como aconteceu a entrada triunfal de Cristo. Em sequência na visão de Daniel o anjo revelou-se que o povo de um governante futuro haveria destruir a cidade e o santuário depois que o ungido fosse morto. Essa porção parece que se cumpriu com exatidão no ano 70 depois de Cristo quando o exército romano destruiu a cidade de Jerusalém derrubou as suas moradas incendiou o templo o santuário e superou e aconteceu exatamente cada pedra foi separada nessa ocasião a nação judaica a Israel deixou a lei de existir como uma nação soberana o povo judeu foi espalhado apesar que a dispersão se deu exatamente no ano 135 após a revolta de Barchoba promovida pelo rabino Akiba com o imperador Adriano mas o templo foi destruído e os acontecimentos preditos na visão de Daniel para as últimas 70 semanas ainda não tiveram o seu cumprimento porque Cristo ainda não retornou então de modo breve Deus deixa muito claro que a nação de Israel fosse tirada da sua terra da terra prometida por não ter observado as alianças do Senhor Deuteronômio 28 1 a 14 Deus também deixou claro que toda essa dispersão se daria como resultado da desobediência de seu povo Levítico 26 14 ao verso 45 Deuteronômio 28 verso 15 a 68 então a Bíblia mostra que a causa da desobediência e pecaminosidade aparentemente incuráveis finalmente Deus permitiu que o povo de Israel fosse desperto pela terra de acordo com Isaías 6 11 a 12 17 9 64 verso 10 séculos antes os 70 anos do cativeiro não foram o suficiente para voltar-se para Deus de todo o coração assim sendo a dispersão produzida aqui leva eles para uma conquista militar romana e o povo judeu foi para o exílio dessa maneira Israel a nação escolhida foi privada da sua terra prometida por muitos séculos todavia o amor à misericórdia de Deus indicou que não abandonaria totalmente seu povo Levítico capítulo 26 verso 43 a 45 Deus haveria de chamá-los de volta Isaías 11 verso 11 e 12 Deus empregaria vários meios para recolher o seu povo suas pátrias adotivas que voltaria ao território que ele prometera Abraão a nação israelita como uma possessão eterna de acordo com Jeremias 16 14 16 o retorno de Israel que começou na meados do século 20 1948 após dois milênios e horrendas perseguições muitos judeus começaram a perceber que não eram detestados como antes e isso trouxe eles de volta à sua terra a terra prometida um líder judeu que vivia na Europa doutor Teodoro Rez muito se impacientou a ver a perseguição contra os judeus na Rússia em torno do fim do século 19 crendo que as coisas poderiam piorar para o seu povo ele procurou a ideia do estabelecimento de uma nação judaica na terra da promissão entretanto seus esforços ao moderno movimento sionista obtiveram sucesso aos judeus da Alemanha que queremos ver o sionismo Alemanha muitos diziam que era a terra prometida e Munique para muitos era a nossa Jerusalém mas à medida que o mundo caminhava para a guerra total na Europa os judeus descobriram que a vida se tornara cada vez mais difícil para eles então durante a primeira grande guerra o movimento sionista exerceu pressão sobre o governo britânico que levou a eventual declaração de Balfour esse documento prometia proteção inglesa para o estabelecimento de uma pátria para os judeus no território de Israel e quando o governo britânico tomou conta da terra santa após a primeira grande guerra foi encorajada a imigração dos judeus ao solo que Deus lhes dera muitos judeus voltaram para lá para conviver com os árabes que haviam ocupado a região há vários séculos mas demorou muito ainda para que eles retornassem de fato a sua terra em 1939 a 45 a segunda grande guerra mundial veio a perseguição do nazismo e os judeus assumiu isso com uma intensidade através dos holocaustos sacrificando centenas de vidas judaicas e finalmente em 15 de maio de 1948 os judeus proclamaram o nascimento do moderno estado de Israel logo começou a se cumprir literalmente a profecia de Amós 914 15 trarei do cativeiro o meu povo Israel e eles redificarão cidades assoladas e nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão por mares e lhes comerão fruto e plantá-lo eis na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei diz o Senhor teu Deus aquele território ficou aparentemente abandonado e sem valor durante quase dois mil anos mas Deus dissera que deveria florescer como a rosa Isaías 35 essa profecia de Isaías se cumpriu certo historiador observou que a primeira guerra preparou para a terra prometida para o povo judeu e a segunda guerra mundial preparou o povo judeu para o retorno à sua terra uma guerra futura haverá de preparar o povo judeu para retornar o seu Deus aqueles que mantém sempre bem informados acerca dos problemas do meio oriente tem consciência de que face ao retorno dos judeus sua terra muitos daqueles ouviam ocupado que há muitos séculos os chamados palestinos foram deslocados e tornou-se refugiados em elevado número aquela terra parte do mundo tem sido uma das causas tensões e conflitos entre os judeus e os seus vizinhos árabes conforme mais adiante veremos que esse é um fator do cumprimento das profecias bíblicas do oriente próximo e médio vamos aos exercícios assinale com x a alternativa correta dos acontecimentos profetizados em Daniel 9 24 a 27 Isaías 11 11 a 12 Jeremias 16 14 a 16 Amós 9 14 a 15 Mateus 24 a 15 já tiveram cumprimento os seguintes todas estão corretas o exílio dos judeus a restauração a vinda do Messias sua morte letra B e o retorno definitivo dos judeus e o reflorescimento de Israel todas estão corretas vamos a 10 13 dos acontecimentos profetizados Daniel 9 24 a 27 Isaías 11 11 12 Jeremias 16 14 a 16 Amós 9 14 Mateus ainda não tiveram cumprimento o seguinte todas novamente a vinda do anticristo a destruição da cidade santa pelo povo o fim de Israel como nação não aqui perdão aqui seria a letra A a vinda do anticristo que é o príncipe que virá e o seu pacto com o povo judeu então letra A a vinda do anticristo 10 14 a profecia Daniel 9 24 refere-se ao período de 490 anos quando teria lugar vários acontecimentos envolvendo judeus cidade de Jerusalém esses acontecimentos tem por objetivo aqui a unção do santo santo espiar letra B espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna letra B marque-se para certo e para errado o período de 70 anos do cativeiro babilônico corresponde ao período de 490 anos em que os judeus falharam em observar o ano sabático certo a ocorrência prevista para a última das 70 semanas de Daniel já foram todas cumpridas errada os acontecimentos preditos na visão de Daniel para a última das 70 semanas e anos ainda não tiveram cumprimento certo vamos agora ao texto 3 continuação da grande tribulação tendo em mente o quadro profético estudado no texto anterior vamos voltar a examinar a substância de Daniel 9 27 que diz respeito ao príncipe que virá quando haverá de cumprir o Senhor Deus decretou no verso 24 temos aprendido que após a morte do ungido a nação de Israel chegou ao fim isso é foi dispersa pelos romanos o templo foi destruído no ano 70 eles foram dispersos no ano 135 e desse período nasceu a igreja cristã a qual deu início a sua missão que foi dada por Deus o apóstolo Paulo declara nos capítulos 9 a 11 da epístola aos romanos que Deus não rejeitou completamente o seu povo o povo de Israel entretanto nesse meio tempo ele desafiou a igreja a atuar com seu instrumento evangelizador quando os crentes compartilham o evangelho com os povos do mundo inteiro entre a morte ungido e a consumação futura o plano de Deus concernente a Israel e a igreja tem continuado a operar as provas bíblicas salientam o fato que a igreja está esperando o retorno do Senhor para arrebatá-la entretanto parece que o príncipe a de vir está sendo restringido ou impedido de aparecer por atuação do espírito e por intermédio da igreja a fim de que ele inicie sua horrenda carreira de anticristo a igreja será arrebatada esse homem da iniquidade haverá de manifestar abertamente então Deus dirigirá sua atenção à nação de Israel quanto aos eventos da septagésima semana de Daniel que vão encontrar o seu cumprimento conforme Jeremias previu esse período de tempo é comparado à angústia de uma mãe que suporta que está para dar à luz a uma criança Jeremias 30 verso 1 a 11 em nenhum outro período da história da humanidade poderá ser comparada a septuagésima semana Daniel em termos de sofrimento no que diz respeito Jeremias diz que será o tempo de angústia para Jacó Jeremias 30 verso 7 quanto ao anticristo o trecho de Daniel 9 26 conforme deve lembrar fala sobre o príncipe que haveria de vir e o verso 27 que revela suas atividades que será por uma semana de sete anos essas tensões que aparecem no oriente médio entre judeus e árabes continuarão até que venha uma crise mais grave que chegará a ameaçar seriamente a paz mundial nesse ponto o príncipe virá o anticristo surgirá trazendo uma aliança de paz essa realização diplomática será saudada com grande triunfo ao povo do mundo haverá de aclamá-lo sem igual Apocalipse 13 verso 4 a nação de Israel dependerá desse pacificador a fim de garantir sua segurança liberto de preocupação e manter um contato preparação militar o povo começará a investir seu dinheiro suas energias seus propósitos da agricultura elevação do nível de vida lares empregos muitos judeus dispersos esclarecimento de acordo de paz vai identificar como pacificador e esse pacificador será o homem da iniquidade segundo a Tessalão 2.3 durante três anos e meio as coisas parecerão correr muito bem naquela região do mundo porém ao fim disso será quebrado o pacto ele vai romper a palavra o texto o texto bíblico diz que haverá de negar até os direitos religiosos civis de Israel em lugar de adoração ortodoxa dos judeus ele estabelecerá abominação dissoladora uma odiosa e terrível violação de um lugar sagrado no caso o templo de Jerusalém que os judeus ainda terão erguido visto que eles vão edificar a si mesmo proclamando a si mesmo e querendo ser adorado como deus segundo a terça lancense 2 4 8 11 apocalipse 13 13 15 parece que ele levantará uma imagem representando a si mesmo no templo de Jerusalém o senhor jesus referiu a esse ato de blasfêmia chamado de abominação da causa da desolação mateus 24 15 16 apocalipse 12 13 17 daniel 12 1 6 7 durante esse período haverá grande confusão dificuldade até para os que não são judeus portanto haverá três séries de julgamentos que serão derramados sobre os habitantes da terra capítulo 6 8 9 15 e 16 do livro de apocalipse descreve a crescente ira de deus sobre o príncipe que virá quando esse maligno governante mundial procurar fortalecer ainda mais sua autoridade usará de um sistema mundial controlar as finanças o crédito a liderança sua será de forma que só será capaz de negociar quem tiver a marca da identificação estiver trabalhando esclarecimento de um único governo mundial ezequiel também fala desse período como uma confederação de nações do norte que haverá de atacar a nação de israel desfrutando da segurança provida pelo homem da iniquidade as ímpias multidões atacantes escaparão do poder para destruir israel entretanto sua força armada não contará com o interesse de deus por seu antigo povo de israel o amargedom daniel igualmente diz que haverá oposição ao anticristo partindo de várias decisões isso forçará o eníquio a nunca cessar do movimentar a fim de esmagar toda a oposição daniel onze quarenta ao verso quarenta e cinco esse governo mundial único será dispersado conforme o tempo do fim deus reinuirá os exércitos do mundo para a maior de todas as batalhas da história em um lugar chamado amagedom apocalipse 1616 entretanto ocasião da batalha do amagedom a questão não será resolvida por dedicação de guerreiros antes deus surpreenderá os exércitos reunidos e o resultado é descrito em apocalipse 19 verso 1921 os homens arrogantes desafiarão a deus nessa batalha mas também estarão prestes a destruir a nação de israel no entanto quando nosso senhor surgir em cena várias coisas sucederão israel terá contemplado a destruição dos exércitos inimigos zacarias 14 4 a 5 aquele que está dirigindo a batalha não será outro serão os antepassados rejeitarão aquele que foi transpassado pois dará ao povo uma poderosa libertação com o aparecimento de jesus o povo judeu que tiver sobrevivido terá uma população de coração contrito zacarias 12 10 da 13 1 e saudarão aquele que estará vindo em nome do senhor mas alguns dos elementos observar daniel serão agora focalizados conforme veremos no texto a seguir vamos para os exercícios marque-se para certo e para errado outros títulos dados ao anticristo são o príncipe que advira o homem da iniquidade certo ungido referido em daniel 9 25 é o senhor jesus certo antes que o príncipe que advira manifesta abertamente a igreja será arrebatada certo a nação de israel será poupada das angústias da grande tribulação errado 10 21 errado o anticristo firmará um acordo com israel que trará paz e prosperidade ao mundo durante toda a septuagésima semana daniel errado novamente será só pela metade da semana 10 23 as escrituras indicam que na metade da septuagésima semana o anticristo romperá o seu acordo com israel violará o santo templo deificará a si mesmo exigirá ser adorado sob pena de morte certo o anticristo será acerorado pelo falso profeta que realizará milagres e exercerá poderosa e maligna influência sobre os povos da terra certo o anticristo usará de um sistema mundial que controlará as finanças e o crédito a fim de forçar as pessoas aceitarem a sua liderança porquanto ninguém será capaz de negociar a menos que aceite sua marca certo os capítulos 6 8 9 15 e 6 do livro de apocalipse descreve a crescente ira de Deus que será descarregada contra o reino do príncipe que virá durante a última semana de daniel isso é a grande tribulação certo também conforme o tempo do fim se for avizinhando Deus reunirá os exércitos do mundo para a final e maior de todas as batalhas da história em lugar chamado Amagedon certo eventualmente Jesus revelar-se à nação judaica como o seu senhor certo vamos ao texto 4 as revelações de Jesus já falamos do arrebatamento texto 1 da grande tribulação texto 2 e 3 agora a revelação de Jesus texto 4 os eventos do período da grande tribulação estiveram ocorrendo na terra os crentes estarão na companhia do seu senhor quando a maré de iniquidade elevar-se a pecaminidade do homem atingir seu ponto máximo ocorrerá o segundo aspecto da vinda do senhor a sua revelação aos povos do mundo e os exércitos reunidos a terra apocalipse 1 7 19 11 21 nessa ocasião os crentes virão com o senhor ele retornará ao mundo colossões 3 4 nessa oportunidade duas condições terão atingido níveis insuportáveis a primeira delas é a impiedade o egoísmo dos homens essa é a razão pelo qual dois anjos clamarão que a seara da terra já está madura e serão ceifadas apocalipse 14 15 terá chegado o tempo para a colheita judicial Deus conferiu aos homens a liberdade de escolha e não permitirá que eles sigam nas suas distorcidas paixões os céticos os que duvidam desafiando a própria ideia da existência de um Deus santo serão silenciados o problema do pecado será solucionado para sempre a declaração feita pelos dois anjos figuram falando meterá sua foice sobre a terra recolherá as uvas e lançará sobre o grande lagar da ira Deus apocalipse 14 19 a segunda condição que Deus não continuará tolerando é a perseguição ao povo de Israel conforme já vimos o iníquio terá como seu alvo principal a extinção a destruição total dos irmãos do Senhor Jesus entretanto Deus não se omitirá para sempre enquanto esse maligno propósito tiver sido levado a efeito chegará o momento da sua intervenção o evento o evento será a vinda de Jesus por ocasião da sua primeira vinda Jesus veio como servo sofredor diz aí a 53 ele chegou em uma aldeia pouco conhecida nasceu em Belém uma pequena cidade viveu em Nazaré essa aldeia que era pouco conhecida sem nenhum cerimonial alguns poucos pastores contemplaram a glória do Senhor em Belém quando ele nasceu veio uma milícia celestial da boa vinda ao seu nascimento entretanto por ocasião da sua segunda vinda Jesus aparecerá com grande glória e honra virá para reinar virá impor a sua autoridade os exércitos celestiais serão visíveis aos homens quando virão a companhia de Jesus o grande líder participarão e vamos ver o que vai acontecer primeiro o alvo imediato dessa ocorrência será por fim a guerra e rebeldia durante a grande tribulação o Amargedon segundo nosso Senhor haverá de revelar como rei dos reis e senhor dos senhores terceiro Jesus falar líderes das forças satânicas e os lançará no lago de fogo quarto naturalmente ver a salvação de Israel será uma prioridade máxima será um tempo de glória o milênio vai por fim a tristeza e trará arrependimento e um verdadeiro avivamento espiritual finalmente a vinda gloriosa resultará no reino milenal será o reino mundial chamado de milênio o reino milenar segundo as condições será estabelecida em Mateus 25 31 a 46 haverá o julgamento das nações também pode ver Gênesis 12 1 a 3 o cumprimento da promessa feita a Abraão o milênio culminará nesse pacto final de Deus com os seus povo vamos para a sinal e com x alternativa correta a linguagem figurada do apocalipse 14 e 9 descreve a víndima de uvas da terra significará que chegará o tempo quando Deus todas estão corretas destruirá toda a vida ou implorar finalmente e arrebatará a igreja todas estão corretas não é 10 30 por ocasião da revelação de nosso Senhor dar-se-á os seguintes fatos todas estão corretas Jesus revelará Satanás será reivindicado seu reino os retornos judeus em tristeza e arrependimento todas estão corretas marque-se para certo e para errado quanto a impiedade egoísmo dos homens e a perseguição de Israel tiverem chegado ao extremo dar-se-á a revelação de Jesus ocasião em que os remitos todos os séculos regressarão à terra com ele certo em sua primeira vinda ao mundo Jesus veio como servo na sua segunda aparecerá em glória e honra não mais fará apelos aos homens virá para destruir e conquistar e impor a sua força e sua autoridade certo os exércitos celestiais serão visíveis aos homens quando vierem na companhia de Jesus seu grande líder certo que todas estão certas vamos ao texto 5 o milênio a volta de Cristo estabelecerá o milênio vamos falar do propósito do reino milenar a bíblia refere-se a uma era de justiça e paz e retidão e abundância e conexão à segunda vinda de Jesus Isaías 2 1 a 4 Isaías 65 20 a 22 Miquéias 4 1 a 5 Apocalipse 21 a 7 é dito que esse período de tempo será de mil anos obtemos o vocábulo milênio dos termos latinos mil e mil anum ano podendo ser entendido simplesmente como mil anos entretanto o reino que referimos é chamar na bíblia diversas maneiras na oração do pai nosso ele aparece como venha o teu reino ao passo em Lucas 19 e 11 é chamado o reino de Deus Apocalipse 11 e 15 fala do reino de nosso senhor e do seu Cristo a passagem Daniel 7 14 menciona reino e domínio eterno quais são os propósitos desse reino em primeiro lugar Deus estabeleceu uma ordem moral sujeita às tentações satanás a terra caiu sobre a servidão do espírito maligno portanto é necessário que a glória de Deus seja vindicada exigida e reconhecida mediante a vitória sobre o domínio satânico quando os efeitos da maldição tiverem sido adulados satanás será sido amarrado então os homens serão livres para observar o amor a justiça a sabedoria do senhor quando ele mesmo governar no mundo em equidade é verdade com o resultado disso os homens darão ao senhor a sua leal cooperação em seu reino de bondade nosso senhor demonstrará aos homens que foram satisfeitos a sua justiça em segundo lugar a era do reino é necessário para o cumprimento das profecias bíblicas para o futuro Deus prometeu a Davi que os seus descendentes haveria de governar para sempre segundo Samuel 7 8 a 17 salmo 89 verso 3 4 19 a 37 jeremias 33 vai ocorrer uma interrupção nesse governo e as predições continuarão na plenitude do tempo Jesus nasceu de Maria família Davi mas agora ele nunca reinou sobre o trono da via Israel por conseguinte essa profecia vai esperar o seu cumprimento e sucederá no futuro Daniel 2 34 a 35 44 45 Romanos 8 18 a 25 e outras predições as características desse reino será um reino literal nesse mundo Zacarias 14 9 incluirá todos os povos que permanecerão vivos no mundo uma vez removidos os efeitos da maldição o solo produzirá alimentos em grande abundância não haverá mais escassez nem fome Isaías 35 Miquéias 4 1 a 4 a lei do Senhor será obedecida por todos os povos haverá julgamento perfeito perfeita justiça todo aquele que se recusar será punido Salmo 2 9 Isaías 11 4 Isaías 65 20 Zacarias 14 6 19 os súditos do reino nesse reino terrestre que aparecerão sobrevirão da tribulação não importa se são judeus ou gentios a paz será uma das características fundamentais no reino milenar Isaías 11 6 7 os crentes remidos ajudarão a administrar os negócios do reino os apóstolos governarão a nação de Israel 1 Coríntios 6 2 3 Apocalipse 5 10 Mateus 10 19 28 25 31 o reino animal experimentar uma transformação a ferocidade tornará eles mansos os animais serão mansos Isaías 11 6 e 9 as pessoas desejarão conhecer a Deus as realidades espirituais eles estudarão a palavra tal maneira conhecimento Deus encherá toda a terra Isaías 2 3 11 9 Zacarias 8 20 ao verso 23 esses são os propósitos do milênio vamos aos exercícios assinarem com X alternativa correta são propósitos do reino milenar todas estão corretas exaltar a Cristo mostrar o mundo será governado com justiça equidade cumprir as profecias todas relaciona a coluna A de acordo com a B judeus e gentios sobreviventes da grande tribulação letra E súditos do reino milenar 10 36 será obedecido haverá perfeito julgamento perfeita justiça aqui a lei do Senhor no milênio no milênio serão desejadas e estudadas letra D a palavra Deus e as realidades espirituais uma das caracteres fundamentais do milênio porquanto o governante será o príncipe da paz letra F a paz 10 39 produzirá alimentos em grande abundância letra C o solo no milênio removido a maldição reinarão no milênio com Cristo letra B os salvos que retornarão com Cristo 10 40 letra B os salvos que retornarão vamos ao texto 6 essa lição é bem comprida não é? nós estamos tratando todos os pontos escatológicos o julgamento de Satanás e dos mortos ímpios no final do milênio Satanás será solto para a última batalha Apocalipse 20 verso 7 a 10 e após isso será por pouco tempo Satanás será lançado no lago de fogo alguém pode perguntar como é que pessoas que viveram debaixo de um reino justo e bondoso do rei Jesus poderia voltar-se contra ele sendo levados a crer que poderão ter sucesso a rebelião mas você deve lembrar que do fato durante o milênio Satanás estará amarrado e as pessoas vão seguir as leis do reino deus ao mesmo tempo que estiverem obedecendo ao nosso senhor muitos preferirão não aceitar a graça salvadora de Deus e ele não forçará ninguém a servi-lo ou a recebê-lo por isso Satanás será solto para sair a enganar ele traz ilusão e a grande mentira e muitos irão se revoltar escolhendo ficar do lado dele essa rebelião de escala mundial crescerá até o ponto que Satanás será lançado diretamente no lago de fogo Deus enviará juízo fogo contra os rebeldes e serão consumidos para sempre no lago de fogo após isso se dará o julgamento do grande trono branco apocalipse capítulo 20 verso 11 a 15 esse julgamento se dará a ressurreição dos ímpios todos irão comparecer perante a presença de Deus o julgamento do grande trono branco conforme você vê em apocalipse 20 11 a 15 deve-se lembrar que todos os que morreram em Cristo já ressuscitaram por ocasião do arrebatamento da igreja 1 Tessalão 6 4 13 17 essa é chamada no apocalipse 20 verso 6 de primeira ressurreição e aqueles que estarão diante do trono branco serão julgados agora perante ele diz que o inferno dará os seus mortos o mar e eles irão ser julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros todos aqueles que morreram sem aceitar a salvação Deus não terão seu nome no livro da vida baseado na perfeita e estrita justiça cada incrédulo receberá a sentença do confinamento eterno no lago de fogo essa é a segunda morte tal banimento será para o fogo eterno pois aquele será o lugar de trevas e de horror o Senhor Jesus referiu-se a esse horror indicando que as lias pessoas chorariam e rangeriam os dentes Mateus 8 12 13 42 22 13 24 51 25 30 dessa forma Deus por afim ao mal na sua criação banindo-os para sempre vamos aos exercícios marque-se para certo e para errado embora vivendo sobre o justo e glorioso reinado de Cristo ao final do milênio muita gente não terá confiado nele quanto a sua salvação e juntar-se a Satanás na revolta contra o Senhor certo quando em última rebelião Satanás lançar as suas forças diretamente contra o acampamento do povo de Deus o Senhor enviará juízo fogo e os rebeldes serão consumidos certo ao fim Satanás será lançado para sempre no lago de fogo juntamente com a besta e o falso profeta que lá já estarão certo diante do grande trono branco comparecerão aqueles que morrerão sem aceitar a salvação oferecida por Deus certo os que creram em Cristo e foram salvos por ele serão julgados perante o trono branco errado não o trono branco é para os incrédulos infiéis e ímpios não para o povo de Deus o povo de Deus comparece perante o tribunal de Cristo para recebimento de galardões finalmente vamos ao texto de número 7 chamado de a nova criação eu também chamo esse texto de o estado eterno o apóstolo Pedro declarou que todas as coisas terão uma nova ordem diz que aquelas coisas serão consumidas pelo fogo que a terra passará por uma renovação mudança e transformação e isso está conforme Isaías 65 17 segundo a Pedro 3 7 o apóstolo João diz que haverá novos céus e nova terra apocalipse 21 segundo Pedro 3 13 Deus considerará o seu povo a gloriosa e eterna criação embora o milênio seja uma época áurea os crentes serão elevados a um ambiente superior Deus o pai trará uma nova criação estabelecerá novos céus e nova terra será preparado a descrição em 1 Coríntios 2 9 e 10 será bela acima de tudo apocalipse 21 e 22 a vida eterna conforme já observamos é destituída de mudanças ou variedades Deus haverá de retirar toda maldição julgará do seu povo todas as lágrimas fará nova todas as coisas Deus criou um vastíssimo universo que parece encontrar um estado de contínua renovação nessa era vindoura da eternidade veremos um distinto reflexo da realidade das coisas a eternidade para estudar essa maravilhosa divina progressão 1 Coríntios 13 e 12 diz quando aparecer tudo aquilo que é em parte desaparecerá as nossas vozes vão se unir ao cântico dos anciões diante do trono de Deus e vamos dizer digno é senhor de receber a glória a honra o poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas podemos contemplar o desenrolar da história como os anjos disseram que Jesus voltaria tantas profecias da Bíblia o evento futuro serão tudo consumados a véspera da última fase do programa traçado Deus regozijaremos para sempre com ele haverá o dia da redenção final o rei prometeu eis que prece venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia portanto esse será um estado maravilhoso o rio da vida correrá do trono de Deus haverá árvore da vida Apocalipse 22 será um estado glorioso como João descreve amados agora somos filhos de Deus mas ainda não é manifesto que devemos ser mas sabemos quando ele se manifestar seremos semelhante a ele porque assim como é o veremos e qualquer que nele em Cristo tenha esperança purifica-se assim mesmo como também ele é puro vamos para os exercícios marque-se para certo e para errado conforme lemos Isaías 65 17 2 Pedro 3 7 a terra será consumida pelo fogo mas salvos devemos esperar novos céus e nova terra que habita a justiça certo? embora o milênio seja uma época áurea os crentes serão levados a um ambiente ainda superior isso é a era que Deus Pai tornasse-á tudo para todos certo? na era vindoura da eternidade nós que agora vemos indismo reflexo da realidade das coisas disporemos toda a eternidade para estudar as maravilhas da criação divina em eterna progressão certo? revisão agora da lição vamos a revisão dessa lição marque-se para certo e para errado as escrituras indicam que o retorno do Senhor inclui dois aspectos a vida para os crentes chamada revelação e a vida com os crentes chamada arrebatamento errado está invertido aqui a vinda para os crentes é o arrebatamento e a revelação é a vinda com os crentes 1049 errado 1050 a recomendação da escritura aos crentes enquanto aguarda a bem-aventura e a esperança é que estejam alertos vivendo de modo piedoso sobre na era presente certo? o período de 70 anos do cativeiro corresponde ao período de 490 anos em que os judeus falharam em observar o ano sabático certo? o anticristo firmará um acordo com Israel que trará paz e prosperidade no mundo durante toda a septuagésima semana de Daniel certo? errado na verdade 1052 errado porque não será durante toda a semana durante 1052 será até metade da semana 1052 errado 1053 as escrituras indicam que na metade da septuagésima semana o anticristo romperá o seu acordo com Israel violará o santo templo dê e ficará assim mesmo exigirá ser adorado sob pena de morte certo? os capítulos 6, 8, 9, 15 e 6 do livro de Apocalipse descreve a crescente e ira a Deus que será descarregada contra o reino do príncipe que virá durante a última semana de Daniel isso é a grande tribulação certo? a linguagem figurada do Apocalipse 14 e 9 descreve até a vinda de madiúvas da terra significa que chegará o tempo quando Deus imporá o julgamento final às pessoas que o tiveram rejeitado certo? 1056 embora vivendo sobre o justo e glorioso reinado de Cristo final do milênio muita gente não terá confiado nele quanto sua salvação e juntar-se a Satanás na revolta contra o Senhor certo? conforme lemos Isaías 65, 17 2 Pedro 3, 7 a 13 a terra será consumida pelo fogo mas os salvos devemos esperar por nove céus e nova terra em que habita a justiça certo também vamos assinale com X a alternativa correta vamos lá a bem-aventurados pelos seus crentes envolve todas estão corretas 10, 58 todos são o livramento da ira o privilégio de ver o Senhor a transformação 10, 59 dos acontecimentos profetizando Daniel 9, 24, 27 Isaías 11, 11, 12 Jeremias 16, 14 16 Amós 9, 14 Mateus 24, 15 tiveram cumprimento os seguintes não tiveram cumprimentos os seguintes letra A a vinda do anticristo o príncipe que virá ainda não teve cumprimento 10, 60 a profecia Daniel refere-se a um período de 490 anos quando teria vários acontecimentos envolvendo judeus cidade de Jerusalém esses acontecimentos tem por objetivo todas estão corretas 10, 60 letra D todas estão corretas 10, 61 são propósitos do reino milenar novamente todas exaltar manifestar o reino de Deus mostrar ao mundo que deve ser administrado com justiça e equidade cumprir as profecias todas vamos associar a coluna A de acordo coluna B a última aqui um corpo imortal imperecível que substituirá o corpo físico que teremos no momento do arrebatamento letra B corpo glorificado o retorno de Jesus com seu povo a fim de estabelecer o seu reino letra C revelação de Jesus o retorno de Jesus para os seus a fim de levá-los para o céu letra D o arrebatamento 10, 65 onde Jesus julgará os salvos e recompensará por eles letra A tribunal de Cristo com isso nós concluímos a matéria a lição da escatologia e a matéria doutrinas bíblicas novamente nós vamos ter um livro só de escatologia que é o estudo das últimas coisas então aqui foi um resumo para que você tenha uma ideia uma visão panorâmica da escatologia nós agora vamos para o teste o aluno da ETAD deve procurar a secretária para fazer a sua matrícula a matrícula não a sua inscrição para a próxima matéria fazer a ordem da próxima matéria para que você estude mais uma matéria do curso da ETAD vamos então ao teste agora de número 5 que envolve a lição 9 que tem a ver com a igreja e a lição 10 escatologia teste então de número 5 se você é aluno da ETAD vá a sua plataforma de aluno ou whatsapp do alunos da ETAD ali estará o link dessa prova digital nós vamos fazer uma pequena revisão da prova texto 5 essa pequena revisão é rever a prova toda vamos lá a igreja universal invisível inclui todos os crentes todos os lugares que tem a mesma fé em Jesus e lhe são leais certo primeira está certo segundo as expressões igreja de Deus igreja de Cristo encontrar na escritura saliente significado caráter da assembleia que não deriva dos seus membros mas sim da sua cabeça Jesus o filho de Deus certo então primeira certa segunda certa a igreja é uma comunhão de pecadores remidos a qual foi criada por Deus por terem todos eles o mesmo salvador certo então um dois três certo quatro nos primórdios da igreja não se fazia questão de levar os novos convertidos ao batismo em águas errado errado todo novo convertido era batizado errado então um dois três certo a quarta errada quinta se identificarmos a igreja tão somente como uma instituição organização perderemos de vista como o corpo de Cristo certo sexto então a quinta está certa sexto crente salvo não tem de se preocupar com os demais membros do corpo de Cristo pois só importa o seu relacionamento com Deus errado nós somos um corpo sendo um corpo temos que nos preocupar uns com os outros então a sexta está errada sétima a salvação põe-nos em relacionamento pessoal com Jesus Cristo e com outros crentes ambas as relações são necessárias no desenvolvimento individual do salvo cuja natureza será cada vez mais semelhante a de Cristo certo oitava as passagens em primeira Coríntios 12 12 17 Efésios 4 11 12 15 16 permite-nos ver como partes do corpo são importantes e embora cada crente se envolva individualmente a maturidade todos são membros do corpo de Cristo responsável pelos outros certo sétima certa oitava certa nona as escrituras indicam que o retorno do Senhor envolve dois espectros a vinda para os crentes chamada revelação e a vida com os crentes chamada arrebatamento errado está invertido o arrebatamento é a vinda é a vinda para os crentes e a revelação é a vinda com os crentes errado décimo o anticristo firmará um acordo com Israel que trará paz e prosperidade ao mundo durante toda a septuagésima São Daniel errado novamente porque será só por metade da semana errado então nove errado dez errado onze a bem-aventurada esperança do crente envolve o livramento da ira vindoura o privilégio de ver o Senhor a transformação segundo a imagem de Cristo certo certo onze certo o período de setenta anos corresponde ao período de quatrocentos e noventa anos que os judeus falharam em observar o ano sabático certo treze a revelação de Jesus Cristo acontecerá quando o retorno dele com o seu povo a fim de estabelecer o seu reino certo catorze enquanto os eventos do período da grande tribulação estiveram correndo aqui na terra os crentes estarão em companhia do seu Senhor certo quinze nas horas finais ante sua morte nosso Senhor revelou aos seus doze discípulos a base de esperança do crente ele falou acerca da casa do pai com as suas muitas moradas certo e finalmente embora o milênio seja uma era áurea os crentes serão levados um ambiente ainda superior a isso a era em que Deus tornasse a tudo para todos certo muito bem a décima terceira décima segunda até da onze até a dezesseis está tudo certo amém espero que você tenha feito o teste tenha alcançado o seu objetivo e que tenha aprendido mais e mais sobre a volta de Cristo Deus te abençoe em Cristo Jesus amém e amém oremos pai querido graças te damos por mais aula e por mais essa classe que se completa abençoa todos os alunos e aqueles que não são alunos mas que estão aprendendo aqui abençoa-os da mesma forma assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus amém concluímos mais uma matéria subscreva e assine se você não alune quer ser procure a secretária entre no curso da etade para estudar teologia básica nós estamos dando uma base aqui claro que existe muita coisa para se aprofundar e que você aprenda PR Eugênio Piacentini o canal da bíblia subscreva o nosso canal encontrará estudos comentários da bíblia tudo para seu enriquecimento com a palavra de Deus PR Eugênio Piacentini canal da bíblia subscreva e aproveite as aulas da etade amém